Familiar, cheguei num amigo meu que é jogador profissional de CS, cara, o Alisson e tudo. Perguntei pra ele, Alisson, qual que é o segredo do CS2, mano? Passa a visão que eu quero desligar todo mundo. Mano, ele falou comigo assim, Taruzera, você não pode marcar mais, cara. Você tem que ficar abrindo o ângulo toda hora. Vai e volta, vai e volta. Aí eu falei, mano, beleza, vou voltar na prática. Toda vez que vocês forem marcar ângulo, vocês vão ficar assim, olha, tá ligado? Vai e volta, vai e volta. Por exemplo, eu posso estar marcando o ângulo, entendeu? Aqui, se eu marcar, o cara vai abrir rasgando. Pra ele não rasgar e me matar, eu falei o seguinte, vai e volta, vai e volta. Dou o tiro, volto e abro, entendeu? Pois a vantagem do jogo é de quem abre. Então você fica toda hora, vai e volta. Não importa a situação que você vai tocar o tiro, aqui ó, só lá, vai e volta, vai e volta. Aí você fecha, aí depois você abre, entendeu? Toda hora abrindo o ângulo. Se você marcar no jogo, você toma. Então eu decidi jogar uma partidinha, mano, várias partidas, testando essa técnica. E, mano, funcionou, cara. Me acusando até de hack naquele jeitão. Mas, antes de continuar o vídeo, mano, deixa o like no vídeo aí. Se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos com dois pés na porta. E, rapaziada, é o seguinte, cara. Eu tenho um canal que tá focado em fazer vlogs, entendeu? Tô mandando aqueles vlogszão selvagem pra vocês aí. Tamo na meta de bater 2 mil inscritos no canal de vlogs. Cara, quem puder fortalecer, se inscrever lá naquele jeitão. O link do canal tá na descrição do vídeo, fechou? Galera, é o seguinte, o CS é aquele tipo de jogo, mano, que você tem que ficar toda hora fazendo um truquezinho de ficar indo e voltando. Se você marcar, você toma, tá ligado, CS? Toda vez que for tocar um tiro, rapaziada, abre duro e volta. Abre duro e volta. Botar a abdura e volta, entendeu? Puxou meio, puxou meio, puxou meio. Nossa. Ih, Zé. Tem uma preta de segurança ali atrás. Ô, Zé, você tá fogado pra c... Meu, fi. Mano, eu juro que eu escutei. Eita. Vai esperar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu vou abrir. Eu vou dar firme. Deixa os caras aí. Vamos dar a volta. Aí já mandou no chat, ele vai e beita. Bonada. Apareceu a cabeça dele aonde? CT? Vamos lá, vamos lá, tropa. Ixi, bangou mais torto que meu olho. Esperar os caras fazerem a bomba aqui, olha. Beleza. Aí, ó. Sempre aqui, ó. Sempre movimento, tá ligado? O que é isso, cara? Pô, esse MP9 tá forte pra caramba, hein? Vamos lá, tropa. Sempre abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Daqui não aí, pão, ó. Fecha. Peguei, ó. Tá ligado? Boa. Varanda. Peguei. Beleza, vamos lá. Matou dois aqui, né? Vai varando, vai varando, vai varando. Vai, 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 vai. Porta meio. Porta meio. Ó, vai, ó. Só abrindo, ó. Abrindo duro e dando firme. Abrindo duro e dando firme. Beleza, não tem ninguém aqui. Tá varanda. Pastel, fontes, sei lá. Tá varanda? Que isso, cara? Eu espalhei mais torto que meu olho. Tá varanda, tá varanda, varanda, varanda. Vai. Banguei, amarelo. Aqui, tropa, ó. Aí, se o cara repicar, nós fecha e abre, ó. Se liga. Ó, que doido. Fecha. Aí, depois abre, tá ligado? Beleza. Pô, o cara agora jogou pro suicídio, mano. Deixa o time jogar, né, que eu vou pegar costas. O cara já fez barulho na varanda. Tem um varanda, tem um varanda, tem certeza. Um varanda no meio. Um varanda no meio. Espera lá, espera lá. Deixa o cara lá. Ó, Zé. Pisa. Vou acelerar, né? Vou acelerar, Zé. Eu não boto a fé, não, tá? Que isso, gente? What? Que isso? Tá difícil pra c******, filho. Só acelera a fundo aí, mano. Tá todo mundo varando ali, acelera a fundo. Aí, rapaziada, olha. Funciona demais, ó. Só abrindo. Toda hora você vai abrindo o ângulo ali. Feliz gente, jogou mesmo. Foi um esquilo de flash na minha cara. Opa, ó. Pegamos, beleza. O outro cara tava na varanda, então. Eu não vou ficar marcando, não. Aqui não pode marcar, não. Aí, no bomb, no bomb, no bomb. Beleza. Só o costinha. Só o costinha. 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 Eu sou bait. Sabe o que é um bait, rapaziada? É o tareba. Quando vocês entenderam. Quando vocês forem chamar de bait ou algo do tipo, lembra do taru na hora. O taru é o cara mais bait do mundo. As bagaduas aqui, ó. E dá duro. Pode dar duro. Pode dar duro que ele tá cego. É, back e minha parte tem um cara. Tem um cara... Mais um, mais um, né? Eu que não vou aqui, meu filho. Tá maluco? Tá rolando uma pagodeição. Beleza, topo. Vamos ver se tem alguém aqui, ó. Vamos abrir pro meio. A técnica é boa, mano. Funciona. Ai, que susto da... Escuro baixo. Escuro baixo. Vamos ignorar ele? A abedura é dando firme. A abedura é dando firme. Ai! Tá lixo! Apareceu! Pode ficar recuado. Mano, os caras só tão apertando o W, Zé. Tipo assim, a falta de respeito tá total aqui, filho. Tá total. É aqui, rapaziada. É nesse momento que eu vou fazer história, tá ligado? Aqui eu vou marcar meu nome na história, ó. Aí é f... Tá ligado, parada. Boa. Puxou mesmo. Ah, tá achando que... Ah, merda. Pusei. Peguei. Vamos fundo, vamos fundo. Uhul! Passou. Mata fundo lá pra nós, Zé. Tá perdido, irmão? Você quer um GPS? Se você quiser, eu te dou, mano. Quem marca, toma no CS2. Aqui, ó. Você tá assinando que eu não sei do C, né, Zé? Ah, mano. Ô, eu tô tomando um nojo desse CS, cara. Olha isso, cara. O cara puxa uma... Olha lá, olha lá. Tem vergonha na cara, não, Zé? Tô falando pra você, Zé? Essa comunidade do CS2, essa nova comunidade que tá vindo forte aí, mano, eles não têm vergonha na cara, não, Zé? Os caras têm orgulho de ser sim, Zé? Os caras têm orgulho. Fica correndo com o MP9 pra lá e pra cá, o moleque tem orgulho ainda. Ele parou. Sou cabuloso. Você não é nada, não, meu filho. Os caras estão sem vergonha nesse jogo, Zé? Só correndo, correndo. Tudo é correndinho, correndinho. Quero ver essa safareza na lã, filho. Na lã. Se correr pra cima de mim de um MP9 na lã house, meu filho, vai dar logo o bicudo. Não é pedal lá bem, não, tá ligado? Quer correr? Corre no meu... F***. Fiquei, te otei, te otei. Foi mal, foi mal, foi mal. Vai, corre aí, com o MP9. Enfia essa... Eu tô... Eu tô... É o MP9zinho aí, mano. O cara começou as 4, 6, Zé? Tirei tudo. Faz um barulho. Level 10. O level 10 é o suco do cocô, mano. Ih, tropa, aqui, ó. O level 10 é o suco do cocô, mano. Que isso, cara? Tem um moleque larcando ali. Cadê negativo? Vitória. Ai! Eu vou dar de novo. Eu vou dar mais uma. Eu vou dar mais uma. É dano que você consegue. Bora. Bora, 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 bora. Abre duro. Abre duro, Zé. Ui, que delícia. Passa a varanda. Varanda, varanda 1. Uhul! Vem. Não, não, vem, não, vem, não. Tenha desonestidade, hein. Estou no mar. Eu vazei, filho. Aqui, aqui deu, aqui deu. Aqui deu pra mim. Arrola mó paguadão na varanda ali. Aí, ó, paguadinho. Ah, vem. Uhul! Bora, vem, vem, vem. Faz a fila, faz a fila. Ó, eu tô pra jogo. Eu tô pra jogo. Vem. Vem, seu filho da mãe. Opa. Eu tô pra jogo. Eu tô pra jogo. Eu tô pra jogo. Tropa. Vou varar, vou varar. Eu varei. Bora, 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 bora. Vamos querer. Mano, essa técnica é muito boa, rapaziada. Os moleque vesgam você tudo, mano. E de vesgar, eu entendo. Mano, o bagulho do CS é o seguinte, rapaziada. Não marca ângulo. Abre e volta, abre e volta, abre e volta. Assim, ó. Eu não fico apaiado, não. Aqui, ó. Tá ligado? Aqui, ó. Sambando. Gostãozinho no azeite. Se moco errado, vai... Se moco errado, vai dar aquela... Ó, ó. Passou, tomou. Passou, tomou. Nossa senhora. Caraca, mano. Que isso aqui, mano? Tá caro um tijolão aqui em mim. Ah, meia. Dizem que passou varanda, b****. Varanda, varanda. Então, velho. Passou varanda. Passa, desce, desce. Pô, corre! Tá dizendo que isso aqui é valanda, é de ser ruim. Vamos acelerar aqui, que tá rolando um pagodão. E a chance de ter cara aqui é grande. Vamos dar duro aqui, olha. Ah, merda. Bombe, bombe, bombe. Bombe bombe. Ah, eu segui o cara. Pô, gente. Vamos pro bunker? Aqui, ó. Aqui no bunker, o bagote rola, tropa. Aqui, ó. É isso, gente. Tá chitado, certeza. Galera, se eu levar o Nazeus aqui, será que o cara fica... Eles não permissão de levar o Nazeus? Olha lá, aproveitar que ninguém deu uma cara a meio. Vamos levar alguém o Nazeus, pô. Cuidado, varanda. Eles vão caro aqui. Granade. Deploying decoy. Lá, zú, zú, zú. Varanda, rusha varanda e pega de costas. Duas varanda, duas varanda. Aí. Já era. Ah, não sei. O que eu acho que tem? Trober. Mais. Deploy. Ignora o cara. Ele vem pelo escuro. Nossa. Ele vem pelo setembro de mim. Ignora ele, ignora ele. Tá, tá porra. Eita. Escuro. Tá escuro, tá indo. Aê. Legal. O cara corre pra caramba, meu filho Como é que você quer que eu acerta essa p*** de spray? Moleque tá zoom, zoom, zoom Que nem o carro da Fórmula 1 fazendo drift Toma banho, joga direito Vem, senhor O cara tá de costas pra varanda A confiança dele é muito, muito acima da média Próxima de bucu Mocibuá, mocibuasso Olha lá, olha lá, olha lá Oh meu Deus do céu, gente Tem um cara com regi-glock Deus é mais, mano Escuro barro Miado Oh meu bom, mata aí, tá de glock, tá de glock Glock na cinta Boa, c*** Oh, os moleques só ficam correndo com essas p***s, tô ficando p*** já, hein Olha lá, olha lá, começou o choro, começou o choro Será? Bate ali, bate ali Bate ali, bate ali 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 Deixa baixo, tá na B lá Tá suave, tá suave Acheka chegando com o dois p*** Bate ali Você jogaๆ É só takação de bomba do f*** O que é a f***? É pra ataque Tem bom viajar, eu acho Rani Ah Tá no corredor, hein? Assim 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 Não, assim não foi dentro de cima Não, assim não foi dentro de cima Não, assim não foi dentro de cima Vai Ai Roletarrut, vai Vão dormir aqui em funda ali, zé? Vai dormir aqui em funda ali, zé? Lisei Não sei que ninguém enfiou Marana Varanda que tem injury Não tenho! C4 na varanda Deve ter voltado Voltou, voltou 2B C4, 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 valoriza Ah, meio do bomb Dozen. Opoinho Bora, 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 bora Ai, Zê, ainda bem que eu ja tenhosec. Dozenende que torna ajuda Pô, minha mão tá geladaça x2 Viá não Mas todos agora devem tá fazendo aquilo aqui, mano Ah Coqueiro Ah Bora Bora Cuidado com a varanda Esculpa o baixo E ta passando varanda Vai passar pra varanda Na boca da varanda Mano o cara me viu Não pulo não passa nada não Pula é nosso Ah merda varanda varanda Mais um varanda Calma ai merda fez uma cara Vem no boom Parando Fala pra ele que o jogo deve correr não Esse é horrível Trinta e quatro Fala Fala Fala